Eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Tá revirando as minhas coisas, mexendo no meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, que eu preciso tanto te dizer Que eu tô com a puta, com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta E você julgando a minha conduta, com a puta saudade de você maluca